E aí, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar o resultado da decoração que eu gravei no outro vídeo, esse é a parte 2. Vou mostrar como é que ficou o sofá de pallet, como ficaram os quadrinhos, ou seja, vou mostrar tudo pra vocês e também vou mostrar os preços, quanto que a gente gastou, mais ou menos, né, nas coisas pra decorar. Claramente não está tudo decorado, a gente só fez a parte do sofá e dos quadrinhos, porque, né, não tem como a gente comprar tudo de uma vez. Mas conforme a gente for decorando e etc, eu vou gravando e vai ter parte 3, parte 4, parte 5, enfim, a gente quer decorar a casa toda, então vai ter muitos vídeos de decoração. Não se esqueça de se inscrever no canal, porque agora a gente já está indo pra 2 mil inscritos. Muito obrigada, gente. Está indo devagar, mas está indo, gente. Olha lá os quadrinhos. Já tem esse aqui pronto. Parece que está estranho, mas está legal. Eu vou deixar de me dar uma escuridão pra... Então eu não vou deixar de me dar uma escuridão pra... Sempre. Olha o filme que está sendo. Eu vou procurar um pouco na apresentação aqui. E... O Rafael é o mesmo. Tá, eu vou falar com uma placa bonita. Uma coisa bonitinha. Pode me dar uma espécie. Pode faltar uma espécie também. Mas acho que eu consigo ir na minha espécie. A minha espécie é mais clara, né? Aham. A minha espécie é mais clara, né? Eu vou ter que medir. É? Você quer... Tá muito bem, a gente sentou. Tá aí. Tá bom. Vamos colocar um... O cárpito está muito bonito, só que eu acho que a motora de motos está mais bonito. É... Vua... É a roupa de distância mesmo. Calma. Ao contrário, vai. Calma. Vira pra cá. Ah, tá. Calma. Vira pra baixo. Você tem de cabeça pra baixo. 3 e... 3 e... E, né? Bom, a gente encontrou os pallets, principalmente, né? Os pallets para o sofá, numa... No Hortifruti que tem aqui perto, que é ali na... Perto do mercado e tal. E ali tem um Hortifruti que vende esses pallets por 15 reais. Cada pallet. Só que... Como vocês puderam ver no vídeo anterior que eu expliquei mais ou menos, A gente comprou 4 pallets. Cada pallet foi 15 reais. Ou seja, foram 60 reais os 4 pallets. Só que a pessoa que vendeu pra gente não foi de muita boa intenção, porque acabou vendendo um pallet totalmente ruim. Tipo, totalmente ruim mesmo. O pallet, ele tava totalmente cheio de formiga, com buraco de formiga, ganinho de formiga, caindo aos pedaços, todo azul. Mano, não dava pra usar mesmo. A gente pegou ele, destruiu e botou pra jogar fora, porque não dava pra usar. Não dava nem pra segurar de tão ruim que ele tava. Aí a gente aproveitou os outros 3 pallets. Só que... O sofá, só deu pra fazer com os dois. E se a gente fosse fazer a mesa com o terceiro, não ia dar. Porque ia ficar, tipo... Ia ocupar a sala toda, porque esse pallet, ele era muito grande. Fiquem atentos nisso também, porque, tipo assim, os pallets, eles têm que ser um pouco menor. Tem vários tipos de pallets. E esse que a gente comprou, ele era largo de todos os comprimentos e muito pesado, muito pesado. E a gente só usou mesmo, 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 dois pallets. Ou seja, a gente gastou 30 reais à toa. E esse, o terceiro pallet, a gente doou pro menino que mora aqui na moradia. Deu pra ele, não cobrou nada. Mas assim, eu recomendo que vocês comprem o pallet nas casas de Bahia. Sem brincadeira, eu descobri depois que lá vende pallets por 10 reais. Só que o que pesa é o frete. O frete fica muito caro, entendeu? Mas que meio que daria cento e pouco. Então, assim, seria um pallet realmente bom e mais leve e melhores. Então, eu acho que até valeria a pena pagar cento e pouco num pallet melhor, entendeu? E a gente comprou um colchão. A gente comprou um colchão menor de criança, de bebê. Que foi 50 reais na OLX. Ou seja, 60 reais do pallet. Tira esses 60 e conta só os 30 reais, né? Vamos contar os pallets que a gente usou. 30 reais do pallet e mais 50 reais do colchão. Ou seja, 80 reais pra fazer, tipo, sofá mesmo. Aí eu achei esse colchão. Foi no... Não foi no OLX, não, gente. Eu falei no outro vídeo que tinha sido no OLX. Mas o colchão foi num grupo de bazar que tem no Facebook aqui em Belo Horizonte. Aí eu falei com a moça e o pessoal foi lá pegar o colchão. Colchão perfeito. Tipo, a gente queria o maior, mas o maior tava realmente carinho no momento que a gente não tá podendo. Então, a gente comprou o menorzinho mesmo que tá dando pra usar. Compramos as plantas. Compramos as duas plantas. Que foi, acho que, 13 reais uma e 10 reais a outra, se eu não me engano. Então, tipo, 80 reais dos pallets com colchão, mais 20 reais das plantas. Tipo, 100 reais e pouco. Tudo ali que a gente gastou. Claro que a gente pagou mais por causa do pallet, mas enfim, a gente ignora essa parte. Os quadrinhos a gente não gastou, pera. A gente só gastou com impressão mesmo. Porque a gente tinha um monte de caixa de papelão aqui que a gente pega no mercado. Porque quando a gente traz a compra, a gente bota a compra na caixa. Então, a gente tinha um monte de caixa de papelão. Eu vi na internet como que fazia. A gente fez os moldes tudo bonitinho. Só gastou com impressão, que foi mais ou menos, acho que, 13, 12 reais, eu acho. Imprime 10 folhas no papel duro de quadro mesmo. Então, assim, a gente só gastou mais 13 reais com essas impressões. Fizemos os quadros. Tipo, o mais difícil é o trabalho manual. Mas, mano, os quadros são muito caros. Se você for ver nessas lojas e tal. Grupo de quadrinhos, assim, de 10 e tal. Mais de 100 reais, 200 e poucos reais. Então, assim, eu achei bem, bem, bem. Mas em conta fazer os quadrinhos. Tinha outras N maneiras mais fáceis de fazer o quadrinho do que eu fiz. Mas eu sou uma pessoa, né? Que não pensa direito. E aí eu optei pela maneira mais difícil. Mas ficou muito bonito. Tipo, ficou mais bem acabado. Porque ficou mais duro. Mas existem maneiras mais fáceis de fazer quadrinhos. Então, pesquisem na internet. A gente vai invernizar, né? A gente não comprou o verniz ainda. Mas a gente vai comprar o verniz. Tá, tipo, 69 reais. Então a gente vai comprar o verniz pra invernizar. A gente sempre tá lavando a sala. Então pode estragar. A gente tá pensando também em botar... Como é que se fala? Rodinha embaixo do pallet. Pra ficar mais fácil de locomover. Como ele é muito pesado. Pensando em decorar. Botar umas plantinhas de mentira, assim. Pendurada. Comprar uns puffs. Fazer uma mesinha de centro. Enfim, a gente tá pensando em ir fazendo essas coisas. Mas é com calma, né? A gente não tem dinheiro pra fazer tudo de uma vez. E nem em tempo. Ainda mais agora que voltaram as aulas. Então, conforme a gente for fazendo. E comprando, etc. Eu vou gravar tudo pra vocês. Vocês sempre vão estar ligados aqui em casa. E nas coisas que vão estar acontecendo aqui em casa. Foi esse o vídeo. Eu não sei se eu esqueci de falar alguma coisa. Se eu esqueci, vocês me perguntam que eu respondo. E até o próximo vídeo. Muito obrigada por assistirem. E beijão. 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 E beijão.